Suspeita de ter atacado a estudante de direito de 23 anos com ácido, foi presa nessa manhã pela Polícia Militar. Esse acaso aconteceu no Paraná. A vítima está internada em estado grave. A primeira imagem mostra a Isabelle Ferreira, de 23 anos, andando tranquilamente pela calçada. Mas em menos de um minuto, a mesma câmera registra que ela volta, correndo, desesperada. Pede ajuda para as pessoas da rua. Se joga no chão. Mas o que as câmeras não registraram foi o momento exato de um crime gravíssimo. Isabelle estava caminhando pela calçada para a academia. Trajeto que passa todos os dias por volta de 1h20 da tarde. Em plena luz do dia, foi atacada uma substância química, foi jogada contra o rosto dela. Olha só, nós conseguimos perceber aqui no asfalto a marca deste produto. A suspeita é que seja só da cálcica, mas a polícia ainda está investigando o que foi utilizado e qual seria a motivação para tanta brutalidade. Delcio, o dono de uma barbearia, foi quem levou a jovem para o hospital. Fui ver o que estava acontecendo. Aí eles falaram na hora. Jogaram ácido no rosto da menina, né? Ligaram para o SAMU e falei, pô, mas tudo bem que o SAMU vem rápido, mas isso aí tem que ser agora. Bota no meu carro ali e eu levo no hospital. Um copo que pode ter sido utilizado foi apreendido e será analisado por peritos criminais. Na academia que Isabelle frequentava, todos estão chocados. Foi bem agressivo, não dá nem para imaginar. Porque ela já chegou com o olho, já bem machucado, não tinha mais parte do cabelo, que ela estava bem machucada. Como o ataque foi muito brutal e Isabelle pode ter ingerido parte do produto ácido, ela não chegou a dar detalhes. Isabelle foi transferida para o centro de tratamento de queimados do Hospital Universitário de Londrina. Ela está entubada na UTI e o estado de saúde é considerado grave.